Nesse vídeo eu vou te mostrar um canal que utiliza dois nichos em um só, ou seja, ele faz um canal de relaxamento e ao mesmo tempo um canal voltado à motivação para o mercado financeiro, né? Para o lado financeiro das pessoas, crescimento, ganhar dinheiro com lei da atração, coisas desse tipo. É um canal que faz dois nichos em um só, sem perder o foco do canal. Muito legal, vou mostrar para você na minha tela agora. Se você tem vontade de ter um canal no YouTube, essa pode ser uma ótima ideia aí. Você pode utilizar a inteligência artificial para criar o conteúdo, boa parte do conteúdo e também vou te mostrar qual ferramenta que você pode utilizar para fazer isso aí, beleza? Vamos lá, vou compartilhar a minha tela aqui com você para você ver do que se trata, o que eu estou te falando aqui. Esse aqui é o Social Blade, uma plataforma que tem uma API ligada ao YouTube que ela consegue saber quantas visualizações tem um canal, quantas visualizações teve ao longo do tempo. E até faz uma estimativa de quanto que esse canal pode estar ganhando em reais, em dólares, aí, beleza? Aqui, como você pode ver, 1 milhão e 110 mil visualizações só nos últimos 30 dias. Ele ganhou 17 mil inscritos. É um canal provavelmente novo, eu não olhei a data de criação da conta de e-mail, né? A gente não consegue saber exatamente quando foi criado o canal, mas consegue saber quando foi criado o Gmail dele. Isso já dá para ter uma base de quando foi criado o canal. Nem sempre a pessoa cria o Gmail e, ao mesmo tempo, já cria o canal. Ela pode criar o Gmail hoje, daqui a três meses, começar um canal. Então, a data não é muito certa, beleza? E caiu a dica também. Aqui está falando que você, com esse canal de 1 milhão e 110 mil visualizações, você poderia estar ganhando 4 mil dólares. Mas a gente não vai ser tão otimista assim, porque, basicamente, como que funciona, né? Se você é novo nesse mundo aí de ganhar dinheiro com o YouTube, criar canais no YouTube, você vai, talvez, se confundir um pouco. Como que funciona? Cada mil visualizações que aparecem anúncios, essas visualizações são mil visualizações monetizadas, beleza? Então, a cada mil visualizações, o YouTube paga um valor X em dólares, dependendo do seu nicho. Como esse nicho aqui é um nicho aí que atrai também o pessoal voltado aos negócios, aos finanças e tal, na lei da atração, esses nichos aí que dá mais dinheiro, ele pode estar ganhando um CPM legal. A gente vai estimar aqui que ele está ganhando um dólar a cada mil visualizações monetizadas, beleza? Ali está falando 4 dólares, né? 4 e 40, a gente vai estimar um dólar, daria aí 1.111 dólares em reais, né? Porque é 1.111.000 visualizações, ali 5.000 reais por mês só com visualizações nesse canal aqui que estourou agora. Como que funciona o nicho? Olha só, as capas do canal são todas similares. Eles colocam números, ou 999, ou 1, ou 10, ou 100.000, né? 100.000 aqui. Tem poucos vídeos que tem o canal, deixa eu ver a data de criação da conta, ela foi criada em julho de 2023, como eu disse. A gente não sabe quando foi criado o primeiro vídeo, a não ser que a gente olhe um por um lá, beleza? Basicamente são músicas com... deixa eu colocar aqui no em alta, para os ver, ó. Músicas com uma cena de inteligência artificial repetitiva aqui, ó. 35.000, 14.000, 9.000, 7.000, 5.000 e por aí vai. Tá um canal aí que teve muita visualização com esse estilo de vídeo aqui, ó. Vou clicar aqui nesse aqui para você ver, ó. São 3 horas de vídeos dessa forma aí. Dinheiro voando ali com a inteligência artificial, né? Criado com inteligência artificial. E essa música de meditação ali, por isso que eu falei que ele misturou dois nichos, né? O nicho de meditação junto com o nicho de finanças e tal, né? De lei da atração também, esses tipos de canais aí. Beleza, vamos ver como que a gente pode estimar, né? Para criar um canal nesse estilo aqui, ó. Um detalhe é que para conseguir as visualizações, eles colocam aqui em ao vivo, beleza? Você viu que todos os vídeos deles foram repetições de vídeos ao vivo. Então ele pega, cria uma cena, coloca a música e deixa rolar o vivo lá. A galera vai entrando, entrando, entrando e no final pega esse tanto de visualizações que você viu aqui, né? Um milhão, 111 mil só em 30 dias aqui. Então gera bastante visualização com lives aqui no YouTube, beleza? Sobre as lives, eu vou pedir para você vir aqui no meu canal. Você se inscreve aí no meu canal para ajudar o projeto, beleza? Você vai aprender muita coisa aqui e vem aqui em cima nessa lupinha e escreve aí, live. Você vai ver aqui vários vídeos meus que eu ensino a fazer live. Esse aqui de 70 mil visualizações foi postado há um ano atrás, porém, hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, ainda é dessa forma que faz a live. Então você não vai pegar o conteúdo desatualizado, é assim mesmo que funciona. O passo a passo está funcionando corretamente nos dias de hoje. Então dá para você aprender a fazer a live aqui. Você aprende a fazer o conteúdo, depois aprende a fazer a live, beleza? Outra coisa legal também é que quando você clicar no vídeo meu, canal aqui, nesse caso que eu ensino a fazer live de low-fi e hip-hop, que é outro estilo aí. Você vai clicar aqui em leia mais na descrição, né? Você viu onde eu coloquei aqui? Leia mais. E aqui você vai ter três links. Esses três links, um deles é o meu treinamento de YouTube. Outro é a minha plataforma cheia de ferramentas, cursos online, inteligência artificial. Muito útil para quem quer trabalhar com esse mercado aí, tá vendo? Tem cursos de várias áreas aqui dentro da ferramenta. E também tem ferramentas de criação de conteúdo com inteligência artificial. Esse aqui é o treinamento de YouTube avançado. Você pode aprender muitos outros canais aqui. E aqui embaixo tem um curso gratuito. Esse curso gratuito aqui, você clica aqui e depois em mini curso gratuito. Aqui você vai aprender como que você cria um canal do zero, beleza? Só você colocar o seu nome e seu e-mail aqui que você vai receber no seu e-mail as aulas passo a passo. Lembrando que se você colocar um e-mail da Outlook, da Hotmail aqui, o seu e-mail pode não chegar, beleza? Esse provedor está bem ruim nos dias de hoje e não recebe e-mails enviados por automação. Eu não fico aqui enviando e-mail para você, eu tento digitando. É uma automação que entrega o treinamento gratuito. Então você colocou o e-mail, você coloca o e-mail da Outlook que você não recebe. O que acontece com as pessoas que relataram para mim isso? Ou cai não sei na onde, Outlook, ele tem um monte de pasta lá, pode cair no lixo, eletrônico, spam, não sei. Aí você tem que achar, né? Se você usar um e-mail, você vem aqui no gmail.com, o seu e-mail, clica aqui em Promotions, que é promoções aqui, né? E o e-mail vai estar aqui, nessa parte, beleza? A gente também não tem controle aí de onde cai exatamente isso aí. Aprendeu a criar um canal no YouTube, beleza? Aprendeu a criar aí o seu canal passo a passo, tudo certinho. Você pode aprender coisas mais avançadas no treinamento, como você viu. E a gente vai usar um site para criar isso aí. Eu usei esse site aqui, ó, para criar um vídeo semelhante àquele lá, tá vendo? Basicamente, eu pego esse vídeo aqui e começo a fazer vídeos repetidos desse aqui, ó. Você escreve aqui nesse site que se chama gemmo.ai, é G-E-N-M-O.ai, beleza? Você vem aqui na aba de criação e escreve algo parecido como você, local dourado, retratando a riqueza, muito dinheiro, flutuando, cofres, moedas e muita riqueza em um cenário totalmente dourado. Vou descrever na cor de ouro, hein? Vou pedir para o chat GPT, ó. E um prompt de comando para eu criar um vídeo em uma... E a que cria vídeos por texto, similar a esse. Tentar fazer, se o chat GPT cria outro pra mim. Aí, ó, eu vim aqui, vou tentar criar no gemmo AI, pra ver se ele cria um vídeo novo pra mim. Como você pode ver, ó, já tá criando algo parecido com aquele vídeo, com aqueles vídeos lá que você viu lá. Já criando um cenário dourado, com riqueza, abundância e tal. Então, isso aqui, você vai fazer uma live nele, utilizando o OBS Studio. OBS Studio, que é o software que faz lives aqui. No caso, se você quiser... Se você quiser aprender a fazer a... Conseguir as músicas, você pode utilizar um site como o Pixabay, que é esse aqui, ó. Aqui no Pixabay, eu fiz uma pesquisa por Meditation aqui em inglês, né? Eu achei músicas relacionadas a... Parecidas com aquelas lá. Só você pôr a música lá, tocando na live, que já é uma forma aí de você conseguir esse estilo de vídeo. Pixabay, só escrever isso no Google, que você vai ver. Tem várias músicas aqui, você vai dando play até achar uma música que seja ideal pra esse estilo de vídeo aqui, beleza? Lembrando que ali no curso gratuito, você aprende como que você faz edições, montagens, como utilizar a inteligência artificial pra fazer outros nisso. E no treinamento por lugar, você aprende muito mais coisas sobre o YouTube e marketing digital. Técnicas passo a passo, como usar a inteligência artificial, como usar a nossa inteligência artificial pra criar conteúdo. A gente tem inteligência artificial nossa também. Também os cursos extras, que você aprende tráfego pago, aprende criação de thumbnail, criação de coisas avançadas no Photoshop, enfim, tem muita coisa lá dentro da plataforma, beleza? Tá tudo aqui na descrição. Eu espero que esse nicho tenha te aberto uma ideia aí de como empreender no YouTube. Eu vou deixar aqui mais vídeos que te dão mais ideias de como ganhar dinheiro no YouTube. Valeu, até o próximo vídeo.